Vitória, como é que tem sido o retorno dessas pessoas, quando vocês abordam elas para fazer essa pesquisa? Eu até esperava ser mais difícil, assim, eu achei que... Uma restrição maior mesmo. É, e que o pessoal não ia querer colaborar, mas eu estou achando que eles estão bem abertos, assim. A gente foi até... teve um exemplo de um menino que a gente foi fazer entrevista lá no centro, eu falei com ele, ele disse, não, vamos sentar ali nos banquinhos, fiz a entrevista, o pessoal tem... No início eles ficam até meio nervosos, porque a gente, a entrevista é gravada, então... Ah, sim. Mas eles acabam entrando, assim, junto ali, respondem bastante, procuram participar bastante da entrevista. E até quando essa pesquisa, realmente essas entrevistas vão acontecer? Vocês têm alguma coisa já programada, de prazos mesmo? Nós temos agora, até final do mês, a gente tem que entregar as entrevistas para o professor, transcritas. E só eu e mais duas meninas, no caso, então. Agora elas estão terminando as partes dela também. E nós temos até o final do mês para entregar as entrevistas. E nesse momento preliminar, né, esse projeto que iniciou em fevereiro, então pouquíssimo tempo. Mas o que já foi observado, assim, o que vocês podem apontar que, de repente, surpreendeu vocês até mesmo num resultado momentâneo, né, até agora mesmo? Preliminarmente nos dados, né, conversando com as meninas e vendo, a dimensão de esporte, de lazer, basicamente, entre as pessoas é o futebol, né, que é uma prática mais massiva. Isso tem várias implicações, né, a gente pode ter uma, digamos assim, uma monocultura esportiva no município e é ruim. O Novo Hamburo, característicamente, né, de colonização germânica, tem práticas esportivas aí, desde o bolão, até aí, por exemplo, passando pelo voleibol, passando pelas lutas, pelo judô, pela atividade de natação, né. Pro atletismo, também, sempre foi forte, então a gente entende que ainda o jovem tem pensado, basicamente, em atividade como futebol, né. Isso, no nosso modo de ver, é ruim, na dimensão de pensar o esporte de lazer na sua amplitude, nas diversas possibilidades, né, não restritas, na dimensão do espaço público também. Então, imaginem o município sendo tomado por quadros esportivos de futsal e futebol só, estabelecer uma monocultura não é bom, culturalmente, no município, em função da característica da região e como ele se consolidou, também como a ginástica, né, com práticas. Então, a gente entende isso, né. Talvez seja pela própria questão da exposição do esporte, pelo interesse, né, a gente tem que respeitar essa possibilidade. Mas, no nosso entendimento, cabe ao poder público dimensionar outras formas de esporte de lazer. E não trabalhar numa dimensão hegemônica de um esporte único, de uma atividade única, né, e sim ofertar mais possibilidades de projetos, de ações e atividades para que as pessoas possam escolher e que atendam culturalmente a sua necessidade, né. Então, a gente vê essa carência nesse sentido, né. O que que, de repente, poderia ser feito, assim, para que tenha mais atividades de lazer aqui no município? Como é que vocês, que estão acompanhando bem essa situação, né, como é que vocês enxergam isso? Eu, particularmente, vendo a pesquisa e também observando e vendo os dados cortados pelo professor Efra Mil, em relação aos espaços, a gente vê que existem espaços que não são aproveitados, principalmente em bairros de periferia, que não são dimensionados, trabalhados como deveria, ou seja, a questão estrutural. E, além disso, não adianta ter o espaço se você não tem ação, né, você precisa da ação, ofertar uma atividade para a população sistematizada, que tenha regularidade, né, que atenda as pessoas para que elas possam ir a esse espaço e façam as atividades, né. Então, o poder público tem que caminhar para esse sentido, né, propor ações específicas, projetos vinculados a programas para atender essa população em espaços, né. E eu tenho pautado um pouco isso, porque eu sou, atualmente, presidente do CMD, Conselho Municipal de Desporto, né, junto à Prefeitura. Sou representante da FEVAI no CMD e esse ano me tornei presidente. Da gente redimensionar o espaço público. Por exemplo, o centro, a gente tem poucos espaços de lazer no centro. O centro da cidade, característicamente, pela urbanização, esse processo, ele se tornou muito comercial, muito exúcido, mas a gente pode redimensionar e pensar ele de uma forma de criar lugares, né, arborizados, com praças, com ações, para a população se sentir acolhida, né, ali e fazer a sua prática, né, de lazer esportivo, essa atividade física, o seu exercício, e não tem que ir para outros lugares, né, mesmo ambientes fechados, né. Então, a gente tem que repensar a cidade nesse aspecto. É um processo lento, que não envolve só a dimensão do esporte, da atividade física, mas envolve pensar a cidade. Então, como que o executivo municipal, como que as pessoas, o hamburguense, pensa a cidade, né, como que ele planeja a cidade. Então, uma cidade não deve ser pensada somente nas cidades básicas, de infraestrutura, de saneamento básico, de ruas, de iluminação pública, tem que ser pensada também em alguns espaços. A gente tem observado, por exemplo, a criação de novos conglomerados de prédios e casas e bairros planejados e as prefeituras têm solicitado, como a de Porto Alegre, grandes espaços de esporte e lazer. Áreas verdes, praças, quadras poliesportivas dentro de bairros planejados. Ou seja, pensar aquele lugar como sendo um lugar de convívio social, né, não somente um lugar de moradia, de passagem, né, de pouso de dormir, né. Mudar a estrutura da cidade e também a cultura da sociedade aqui de Novo Hamburgo, né, dessa questão realmente de querer aproveitar mais a cidade pra atividades esportivas e de lazer, né. Isso também é de alguma forma trabalhado na pesquisa? A gente propõe depois, no mais encaminhamento, o projeto são três anos, a gente tem esse primeiro colher de dados, né, do primeiro ano, e também propõe a elaboração de uma entrega de um relatório pra prefeitura com esse mapeamento, né, essas demandas da juventude. E também a organização de um seminário pra discutir com o poder público, com a juventude, esse tensionamento entre oferta, né, e também o que efetivamente os jovens querem. Ou seja, aí surge um produto de uma demanda social, né, que é importante, pra que o executivo municipal possa mover-se em direção a atender essa necessidade. É uma pesquisa científica, que a gente tem o controle de uma série de aspectos pra que tenha credibilidade a pesquisa, né, não é uma pesquisa de opinião. Apesar de nós irmos em espaços públicos, a gente tem todo um controle de análise de dados, rigor de coleta, né, até dentro de uma série de aspectos que a gente considera importante. Então a gente pensa que esse relatório vai subsidiar de maneira positiva, né, o executivo municipal, a prefeitura, pra que possa encaminhar ações, tanto estruturais, né, de espaços, reorganizar, redimensionar, como também de ações, de programas e projetos que possam atender essas necessidades. Esse é o nosso buscar, né, uma pesquisa científica, no meu modo de pensar, não deve somente teorizar e não aplicar. Então o nosso indicativo é diagnosticar e encaminhar isso, né, pra que possa efetivamente ter uma mudança social. Ou seja, desde uma forma de repensar a cidade, como também aí o hamburguer se vendo na cidade, nas suas práticas de esporte e de lazer. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.